Caixa do Golf, tá? Audi. Essa caixa aqui, semelhante a dos Golf Geração 3, o Golf Mexicano, Logos, Verona, Escort, tá? É, parcialidade, o Golf e Audi Turbo, esse mecanismo dele aqui, ó, é uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, não é assim. Quando é assim, já suspeite que é do SR e não é do 1.8 nem do 2.0, por causa desse mecanismo aqui, ó, é diferente, tá? Aí, pelo código, ó, EVQ, esse código aqui é do 1.6, motor importado, que é o SR, né, que fala, os primeiros A3, dois indícios, o shifter e o código, tá? Terceiro indício, você pode achar, você consegue fazer aí, é girando o eixo aqui, ó, ou girando aqui, na verdade, ó, tá vendo lá? Você vai marcar aqui, ó, por exemplo, eu vou alinhar essa parte aqui com aqui, ó, tá? E aqui no eixo, ó, eu vou ver quantas voltas ele vai dar, então eu vou marcar aqui, ó. Peguei o esmalte, ó, alinhei ele, então vamos lá. Ó, eu vou dar uma volta aqui. Lá já deu uma volta, ó. Deixa eu voltar pra vocês verem, peraí. Tá aqui, ó. Ó, tá lá. Deixa eu alinhar certinho lá. Tá alinhado lá. Vou começar a girar aqui, tá? Ó. Uma volta. Eu tô aqui ainda, ó. Duas voltas. Tô nem na metade ainda. Três voltas. Tô aqui. Quatro voltas. E, ó, parei aqui. E mais isso aqui ainda, ó. Que vai dar praticamente lá, ó. A pesa aqui, ó. Ó lá embaixo onde deu, ó. Ó. Quase quatro voltas e meio dá quatro voltas e alguma coisa. Aí você vai pegar no catálogo lá e ver qual que é a relação do turbo. Não é essa. A relação do turbo é três voltas e alguma coisa. Tanto do 150 quanto do 180. 180 é mais longa ainda. Então, essa relação de quatro aí não vai ser nem do 2.0. Vai ser do do 1.6. Depois eu coloco aqui na na legenda aqui a relação de cada um. Aqui por fora você já pega que não é o que você tá querendo. Pela numeração, pelo shifter e pelo número de voltas. De cara, assim. Já fala assim, isso eu não quero, não me serve. Aí se você for teimoso e o cara teimar e você acreditar no vendedor que ele quer vender, ele pode estar mentindo ou ele pode estar nem sabendo, você vai abrir igual a gente vai fazer aqui. Então eu vou abrir. Vou começar aqui. Quando eu vou lavar ele tudo, eu vou tirar o suporte, tá? Tá? Daí vou tirar isso aqui, ó. Tulipas, que é o eixo plangeado. Vou tirar fora e daí eu vou virar. Eu já vou soltar tirar isso aqui, ó. Isso aqui tá velho, tá ruim, ó. O falamento, ó. Tá horrível. Tem que trocar, tá? Aqui é o garfo, ó. Aqui é onde o atuador vem. A diferença desse câmbio aqui pro do Golf MK3 e do Logos e do Pointer é que aqui no Logos e do Pointer é um atuador mecânico e aqui é o hidráulico. Aqui vai hidráulico e vai empurrar lá, tá? Mas serve igual. Então eu vou tirar esse atuador também porque ele vai ser trocado. Chave 13. Vou soltar esse suporte aqui que é dos cabos pra limpar chave 13. Aqui por dentro eu vou soltar depois. Mas é tudo chave 13, ó. Tá? Tá? Então vamos fazer assim tirar as tulipas as tulipas geralmente é Allen, tá? Allen 6. Tirar as tulipas e tirar esses aqui esses aqui é 15, né? Desse suporte tirar esse shifter por aqui por cima, ó. Tiro 13 solto ele aí solto as particularidades aqui e vou tirando aqui pra vocês verem. Tirei aqui a tampa é bem sujo, né? uma cor do óleo muita terra aqui tá aqui tampa da quinta, tá? Soltei os parafusos aqui todos tirei a tulipa as tulipas estão aqui, ó parafusaiada aqui mesmo que você esgote o óleo do câmbio você vai vir um caldinho ainda daí aqui, ó é aqueles no outro câmbio que eu mostrei que prende o conjunto ali esse aqui é o da ré, né? Agora eu vou tirar virar ele soltar do outro lado por dentro só deitar ele na mesa aqui e fazer esse câmbio é bem pesadinho mas vai só os detalhes se você esquecer alguma coisa chore tira a trava aqui, ó essa trava, cara trava aqui, ó tá no meio do vídeo aí tira ela puxa essa peça aqui o shifter já soltei aqui então ele tá solto aí praticamente, né? se ele não quiser sair você pode usar um saco ele tá bem firmezinho porque eu quero tirar o shifter eu tenho que tirar isso aqui, ó e isso aqui, ó pra tirar esse mecanismo fora tá, mas vamos lá deixa eu chutar só daqui essa caixa é do pointer logos numeração CAM vai mudar aqui, ó o sistema do trambulador aqui do shifter vai mudar aqui o sistema do garfo, né? inclusive o pininho o pininho já foi finado foi finado não tá aqui, mas tinha um pininho que era pra tá aqui, ó sumiram tá aqui o o o o rolamento aqui o garfo mesmo esquema daí aqui mesma fixação é aqui sensor, né? sensor de ré o dele é aqui o do outro não sensor de ré então vamos lá vamos desmontar igual a gente fez no outro esse aqui tá sem tulipa tem tulipa de um lado só do outro já veio sem já foi subtraída vamos tirar esse aqui parece que já foi aberto tá faltando parafuso certamente foi então tá aqui a caixa 2J e a anterior a 2A ó parte da quinta marcha aí bem semelhante só que tava quase soltando cachorrinho aqui tá aí o que que vai mudar agora? é... vamos desmontar e ver, né? tirar a quinta tirar a coisa os parafusos já foram todos fora parece que a gente tirar essa tulipa aqui essa tulipa aqui é chata já já eu tirei ela peraí essa tulipa ali é de parafuso essa aqui é de trava ó então só tirar ela sacando ou naquele velho carinho primeira diferença muito diferente é isso aqui ó ele tá sem a molinha aqui que é essa mola aqui mas eu não sei se ele é sem tá? tem que ver no catálogo de altura a do Audi é mais curta do que a do do Logos aqui ó ó vamos colocar uma de cara com a outra tá vendo que ela tem a trava ó tem que... ela sai ela é mais... não a espessura é igual tá? a espessura é igual e eu acho que até os dentes são iguais só que ela é de trava e outra é de rosca então se for usar só se for usar a caixa satélite do Audi lá pra poder usar a tulipa do Audi lá de tamanho aqui o retentor vai mudar que é mais fina ó e de tamanho de tamanho é igual também só que essa aqui tem mais fresa né? na parte da fresa então tem que se ligar nisso é diferente bem diferente embaixo de... de... a largura da bolacha deixa eu ver aqui uma coisa esse aqui não vai encaixar por causa do retentor o retentor aqui é menor e aqui ele tem a guia e aqui não tem tá vendo? mas é diferente ó só se usar o... ó esse aí é tem uma rosca esperando lá pra encaixar tá vendo? e esse aqui não esse aqui é a trava passa pra dentro então é passante antes de botar esse aqui ó já não entra o eixo aqui mas eu acredito que ele não vai lá dentro por causa do do disso aqui né? a fresa a princípio é semelhante não sei se é igual eu não vou colocar esse aqui eu posso colocar mas ela não vai passar por causa da trava né? ela vai parar na trava aqui viu? ela vai... aí fresou a fresa é igual mas ela para na trava dá pra sentir aquela fresa desce para na trava tá? aí pra usar esse deslizante aqui nessa caixa satélite não daria é muito diferente pode dizer que dá né? se cortar ele e... na verdade nem cortar tirar a trava furar ele e botar um parafuso daí daria mas é muito empenho pra pouca coisa aproveitar que tá no lugar aqui e medir isso aqui ó ó parte externa é igual então teoricamente o bolachão semieixo daria tá? mas tem que ver o que? tem que ver como que ele fica assentado de altura por quê? se o semieixo for um pouco maior deve ficar forçado às vezes o cara vende um semieixo de logos pro cara que usa um A3 e não dá por quê? isso aqui que eu tô falando ó a do A3 fica mais pra dentro tá vendo? a do logo fica mais pra fora ó porque ele é maior tá vendo? a parte que ele vai entrar é aqui ó então ele é maior ó de altura aqui dá pra perceber ó deixa eu botar um ó tá vendo? então por exemplo o semieixo do logos claro salva a homocinética da parte da roda que é diferente até daria no A3 mas ele é mais longo por causa disso aqui ó então na hora de assentar lá dá errado tá? tem que se ligar nisso você fala assim ah mas qualquer um qualquer um porque o do A3 os dois lados aqui são iguais ó ambos tem a mesma altura tá? ambos são iguais então tanto que ele não tem nem identificação de lado mas tem que se ligar nisso aí o do logo se você for usar um semieixo do logo no A3 se a fresa lá de fora da ponta do eixo bater ainda vai ter essa questão do eixo maior e menor tá? tem essas diferenças aí quanto tá usando? caixa do 1.6 antigo SR caixa do 1.8 20 válvulas caixa do 1.8 20 válvulas turbo e caixa do 2.0 a caixa o semieixo o deslizante o eixo lanjado o deslizante o semieixo e a ponta igual no caso aqui que é outro carro que é outro é um sistema mais antigo já tem essa diferença então tem que pensar nisso tá vendo aqui ó o ressalto ó ó aqui já é mais baixo então tem essas diferenças que às vezes você vai querer adaptar e não dá aí tu coloca um semieixo de logos no no A3 o semieixo fica desencaixando tem essas chatices aí tá? 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 tá?